...aixado sem prosseguir numa profissionalização acadêmica Estuda, esse é o conselho de irmão Senão vai acabar bêbado, jogado como um paizão Tô tentando sim, a minha palpia aqui De nosso ano Primeiro voto completado Agora vamos nesse segundo round E vamos passar o mic De nosso ano Mas ainda, nós estamos com essa série Jô, diga Tavares passado a gente a dizer Pra não falar mal das minhas irmãs Porque eu sou muito perigoso Tens que falar da tua mãe Que incentivou as tuas irmãs a trabalharem com elas no perigoso Jô, e me chamaste de analfabeto Isso é um pensamento imaginário Porque ele foi o meu ali no ano passado Quando eu ainda dava aulas no ensino primário E tive de eliminar imediatamente para o ensino superior Porque na turma dela haviam muitos detalhes Dos quais ela era o cabeçalho É que esse burro é o que não pensa Aquilo era um triste cenário O burro começa a ter dúvidas A partir do momento em que o professor escreve no quadro a palavra sim mais Quando eu era na aula de matemático o burro me perguntou Nessa conta de onde é que vai o número 2, professor? O burro só entendeu quando ele disse Estúpido, vai o demarcador Viva! Tu nunca me romperás Nem que fostes ao Egito roubar o livro dos mortos E com ele ressuscitar-se o Tupac Ou que saque o Dr. Flo E lhes pedires experiência Porque a burrice faz do teu cérebro um buraco muito mais largo do que o largo da independência E o teu repa com a tua boca cheira com a cor Tu não tens nenhuma iloguência Já matei tantos bons repas com barras métricas Mas pra ti trago barras de sabão A ver se lavo essa tua suja consciência E por isso te trago todas as áreas da ciência A ver se te livro do matumbismo que é a tua demência Porra, as ciências sociais já detectaram que tu és a personificação do tédio E da poluição sonora é a prova disso a DJ Suneca Que desde que te ouviu não para de ter sono Pessoal, mesmo as ciências naturais já detectaram que o cheiro da tua boca Que é a substância tóxica que provocou o buraco na camada do inferno Até as ciências humanas em comunhão patologia Provam que tu não foste criado por Deus E sim por um corpo qualquer Porque esse erro humano Quanto as ciências exatas Mas não vou te falar da matemática física ou da química Como tu és um robote programático Pra fazer palhaçada Eu vou falar sobre a robótica Um robote não pode fazer mal a um ser humano Nem por omissão permitir que algum mal aconteça Um robote Como destes seres humanos Não pode contradizer a primeira lei Portanto, continua-se indefeso Sem representar ameaça O que é 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 o que Ele nunca é pedaço, mas sabe como é que não levita bem Você sabe que o profeta é um sinumba de mesmo bem Me falaste que foste o meu profeta, eu sim aceito, mas naquela disciplina te chamo burrice Você é um jovem que eu sei se te velhice Você não se sente irrepetível, porque foi o Tanais e quem te disse Quer dizer, esquecer algo que naquele dia foi dia 1 das mentiras Mica, não adianta me romper, eu sou forte Espera aí, mas Tanaisi, você me confunde com o segmento freio do pai da psicanálise Porque você está me trazendo aqui doentes mentais Mas meu, forte, espera aí, eu estou a brincar, agora vou começar a romper A mãe que eu sou visitou o computador com a marca FBL Onde não é o computador, eu sou a unidade central do processamento O cérebro mágico é um rato, o sábado é MC a tela, o bloco e todo o teclado Enquanto a ti, é simplesmente um programa, mas não está instalado Me mata! Me mata! Me mata! Me mata! Niga, eu sou uma árvore que não faz sombra e não faz fruto E para mim, o animal serve de alimento Niga, só faz lixo e nem realiza a fotossíntese O PPT ela descreveu um livro com o título burrista e te usou como apêndice Você já fosse na RPPL, vando aí na RPPL Vão pensar que eu casei com a dama do Vega Porque será só vitória, 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 vitória Viva, viva, viva O mente mexe com o MCA, introduzir a ciência do rompimento e levar o estatuto na prova ou no patama. O rompimento já pode fazer aquela fase de desisticar. Tentas expiriam no tranquilo e no tanais, e vai fazer esse mambo recuar. Agora vamos caminhar para o preservante, onde é que cada gladiador. E aí, pessoal, eu nem sei porquê que esse burro, os burros estão a animar. Porque se vocês prestarem bem atenção, esse burro nem sequer sabe rimar. Niga, hoje eu vou te matar. Falaste de informática, tratamos de rompimento, boludo, você bebê. Informaticamente falando, eu sou uma pendrive de um petabyte. Pôs uma porta USB. Nunca sei entender. É que, legalmente, neste momento, estou de... Caralho, não quero te ofender. Niga, vocês se rompiam com fracos. Já pensavas que eras forte. Eu logo que cheguei, te tirei a virgindade. Hoje vais conhecer a matéria-prima que deu origem a pessoas temíveis como Mussolini, Bush, Saddam, Savimbi, Hitler e Bin Laden. Da mesma forma que acabei de conhecer, sem conhecer a mulher mais infeliz do mundo. O nome não importa quem te tem por namorado. A FPL é a maior iniciativa do Ré Provincial, mas o Tanais isso deixa a minha mente muito brava. O povo acolheu porcaria as importadas por volta de camponês e você foi retirar mais esse funcionário da lavra. Porra, eu queria um reparaquinho. Eu queria um reparaquinho. E não, essa vítima do ITU. Desde dois clubes que eu tenho andado na street a fazer weight free, styles e rompimento e ganhei vários concursos. E tu não me rompes, nem concursos. E você é muito corajoso. Não passaste pela pista, já queres atingir a meta. Só vos apresento, o MC Punheta. Profeta, tu repensou um ditador e não admito revolução. E tu estás a tentar se opor as minhas leis. Vás morrer tipo o Stavíbe, por cima da tua razão. Porque eu estou tipo o Zé Du. E então vai o Fidel. Fuzendo com uma faca de dois gumes pra ti, costarias um duplo, mas por ti passava mel. E pensarem me romper ao disparate como pensarem em casar com uma prostituta, uma atriz porno e esperar que ela te seja fiel. Pessoal, diante de tantas incompreensões existenciais, as pessoas insistem em chamar-me super dotado. E isso deixa-me super chateado. Porque no mundo, principalmente em Angola, há tantas disparidades que compreenderam consigo. Como é que Deus foi capaz de ser assim tão injusto consigo? A mim não é esta mente tão brilhante. Mas a ti de mente deixou-te totalmente mendigo. Portanto, não podes competir comigo. Porque tu és um cagão que graças a aprendeste a falar hoje, já pensas que podes competir com este super MCL do pacto contemporâneo? E eu não admito ser chamado super dotado. Porque super dotado é quem tem um por cento do meu crânio. Por isso, Albert Einstein, em plena Segunda Guerra Mundial, não conseguiu desenvolver uma bomba tómica que destruísse todo o Japão, por falta de um componente que se juntasse ao urânio. E a bomba tómica só destruiu Hiroshima e Nagasaki. E agora ele do além, me via com os piensos, foi uma estética saga grande, hein? E diz, não, o componente que me faltava está aqui. O componente que me faltava está aqui, o componente que me faltava está aqui, o componente que me faltava está aqui. Então, me dá-te boca, tá? Nésio, não faz isso. O único único que me rompeu está maluco, por parte de me romper, vou buscar feitiço. Esse químico eu estou a te fazer, juridicamente não poderei ser processado, porque está ligado com feitiço. Então, se eu sou para caber outra, talitário tradicionais poderão me processar. Se eu te perguntar algo hoje, só vai me responder amanhã, porque o teu cérebro é mais lindo que o computador da primeira geração a processar. É, vem aqui, sua cadela. Eu sou um pitbull na feira e o Itanás, e me trouxe aqui no pitbull para fazer cruzamento com essa cadela na feira. Me erina, eu sou tipo a cuca, se não te meter em gordo vão estragar tua cara. Calma aí, agora eu vou dar aquela dica que vos deixa bem mais like. Meu nome é Sandrique, né Yanique? Eu vim te vender lá no lupito, gostei de tudo, só até ter uma falha. Será que a empresa de limpeza aqui no lupito não trabalha? O que que a esilista fazia aqui no lupito? Vamos, pegal, o polo no contador. E assim estaremos a contribuir para o lupito lipo e... O que que a esilista fazia aqui na rua? Vamos, pegal, o polo no contador. Se você tenta ser fraco, nunca vai ser, porque já foste feito com uma extrema fraco. A igreja católica quando te viu reprovar a teoria do evolucionismo, quem te vê dar mais atividade na teoria do criacionismo, porra, amiga, calma, você pode, 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 pode. Que estás ativando a minha face de fraqueza? Se você é homem, de repente, te falta muita beleza. Calma aí, estás armado em Rambo. Abarraste o lance do meu chapéu vestido e fazia vingança. Você está tipo criança. Você está tipo criança. Profeta MC é algo muito duro. Até Deus na Bíblia escreveu, quando apareceu um profeta MC é porque já está próximo o fim da humanidade. Quem te vê rep, eu nunca, eu não te vejo rep, é simplesmente você uma minuta em plena fase da puberdade. E querer achar que já pode, já foi, foi parte dessa tua hipotautade. Como é, amiga? Não brinca comigo. Vou falar já a verdade. Calma. Calma. O vento agora vai começar a pumbar. Porque ele já percebeu que os angolanos não têm a mente atrasada como a tua. Os angolanos em fluirão já têm a mente como a minha. Se Deus é quem faz tudo e dá nem toda obra que Deus faz, é bonita. Porque essa obra é feia. Não, não é, amiga. Eu já estou frustrado. Vai me deixar tapeto. Eu já estou frustrado. Fracada. Vamos ver o que vai desembarcar essa cena. Catrônio. Bom, isso é bom. Não se assim. Niga, me chamaste de lixo? Estou fudido contigo. Você não vai ficar ao lado desse mendigo? Estou fudido contigo. É o seguinte, o pessoal está por vir mais round, mas a organização não querem mais round. É o seguinte, o pessoal está por vir mais round. O pessoal está por vir mais round, mas a organização não querem mais round, mas a organização não querem mais round.